Eu já lavei o meu prato, regulei o sol Já tá todo preparado, vem que vê a mão Menina, fica a vontade, gente passa a festa Me liga mais tarde, vou adorar Vou descargar, tá me liga mais tarde, vou adorar Vou descargar, tá me liga mais tarde, vou descargar Vou descargar, tá me liga mais tarde, vou descargar Chu'sari, chu'ai relax, se eu se manipular Ge- transmitter, ge- attachment, ga-aret dê-tê-tê-tê-tê-tê Ge-leen-��, ga-aret dê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Ge- bitterness, ge-abledê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Tu-stavo limando sé Em você me vai lá Não querendo te chegar Sempre depois Amorá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau